Música Aqui estou eu, Andrei Ashkar, vamos nessa! E hoje a gente vai falar sobre quadril, a importância de você trabalhar o fortalecimento do seu quadril, de você ativar essa musculatura, para a gente tentar explicar mais uma vez a importância do quadril, desse nosso amiguinho, o que eu acabo, para mim, é como se fosse o cérebro da corrida. E eu vou explicar para vocês por que o quadril é o cérebro da corrida, essa articulação tão importante e principalmente por que você tem que trabalhar. E olha quem está aqui hoje com a gente, esse corredorzinho, vamos ver se ele vai segurar o tranco e não vai desmontar dessa vez. Olá Jussaro, Olá Ziel, e aí? 100% então, está todo mundo me ouvindo, não estou tendo que fazer leitura labial nem nada, vamos nessa! Moacir, quero agradecer seus treinos de fortalecimento, está sendo show para mim, obrigado! Valeu Moacir, então vamos lá, aproveitando essa deixa, vamos falar mais sobre o treino de fortalecimento para o quadril. Então vamos nessa galera, deixa de enrolar. Bom, beleza, a gente vai falar aqui sobre o quadril, aí depois joga as perguntas, tá? Se qualquer dúvida que possa surgir ou algo que eu não tenho explicado direitinho. Vamos nessa! Bom, o que a gente tem que entender sobre o quadril? Ali é um conjunto, uma articulação, uma das mais móveis, só perde um pouco mais para o ombro, né? Que o ombro faz um giro, vai para lá, vai para cá, mas o quadril também tem uma boa mobilidade, né? O fêmur trabalha bem, tanto na questão do só o fêmur acetibular, tá? O encaixe aqui da perna, que é o mais importante para a gente, mas ele também trabalha aqui dois lados, porque a gente tem os quadris, você tem o quadril de um lado e o quadril do outro, né? Você tem a junção, tem o pubis, tem toda uma região aqui no qual elas se conectam, tanto por músculos e tendões, como também por ligamentos. Tem algumas coisas que ligam uma coisa ou outra, vão segurando, vão estabilizando esse conjunto de ossos que formam ali a nossa pélvica, tá? Então o quadril é importante a gente entender que tem vários músculos que trabalham, tanto na ação de flexão do quadril, opa, vou trabalhar só aqui, tá? Vamos deixar o joelhinho reto para o pessoal entender melhor. Isso aqui é a ação de flexão do quadril, a ação de extensão do quadril, quando você joga o bumbum aqui, a perninha vem para trás, tá? Esse cara está com pouca mobilidade no quadril. O que a gente pode entender com pouca mobilidade no quadril? Ele pode estar com encurtamento aqui na parte anterior, tá? Que impossibilita ele de projetar um pouquinho mais esse ângulo aqui para trás, que isso é muito importante para os corredores. Bom que a gente tem esse exemplo durinho aqui para a gente entender melhor da importância dessa mobilidade, de você ter essa flexibilidade, de você conseguir projetar um pouquinho mais. Ele está indo, viu? Trabalho de flexibilidade, alongamento, a gente força um pouquinho mais, não quebra não, cara. Ele consegue jogar para trás a perna, beleza? Você está estendendo aqui, você está alongando aqui, fazendo a extensão do quadril, alongando a parte anterior e contraindo aqui a parte posterior. Aqui a gente tem o músculo principal, que é o glúteo máximo, que faz essa flexão. Mas outro músculo que trabalha nessa flexão também, que às vezes a gente esquece, mas que também trabalha na extensão do quadril, é o posterior de coxa, que além da flexão da perna, ele faz a extensão do quadril, beleza? Ele trabalha nessas duas articulações. Por isso que às vezes você acaba estressando muito, muitos velocistas acabam estressando, fadigando, rompendo até, dando aquela contratura, qualquer outro tipo de fisgada que ele possa ter durante a corrida, porque ele acaba estressando muito, na fase da extensão do seu quadril. Extensão e flexão, a gente fala muito sobre isso, extensão e flexão, certo? Pra frente e pra trás, e ó, perninha caindo embaixo, perninha caindo embaixo. Sem chutar pra frente, hein, gente? Perninha caindo embaixo, pá e vai, pá e girando, beleza? Mas outro grande ponto, como eu falei, é muito móvel, é muito móvel o nosso quadril, porque o nosso quadril não trabalha só no eixo da flexão e da extensão. Não, ele, o joelhinho trabalha também, ele trabalha especificamente a flexão e extensão. Só que o nosso quadril, ele ainda faz uma rotação externa e uma rotação interna. Você tem esse girinho do joelho pra lá e pra cá. Então, você também trabalha nessa estabilidade do seu quadril, você tem essa mobilidade do pezinho pra cá, joga pra lá, o joelho tá pra cá, joga pra lá. Você tá rotacionando externamente ou então internamente o seu, sua perna, o seu fêmur, né? Você tem essa mobilidade. Então, durante a corrida, quando a gente vai fazer esse movimento, digamos, retilinho da extensão, da flexão, quem vai estabilizar todo esse movimento são os músculos que trabalham tanto na questão da abdução da sua perna, tá? Vou fazer esse movimento aqui, ó. Opa! Quanto na adução, além dos que fazem a rotação que eu acabei de citar. Beleza? Então, você tem que estabilizar, você tem que trabalhar todos esses músculos em conjunto pra que eles vão pra frente e pra trás de maneira harmoniosa. Beleza? Então, vai lá pra frente, lá pra trás. Só que tem um trabalho de equilíbrio muscular, de sinergia muscular no seu quadril pra fazer com que a sua perna vá reta, pra que ela não cruze a frente do seu corpo. Lembra da questão de cruzar a perna à frente do seu corpo? O que pode acontecer? O que pode gerar lesão em você? Tanto no tornozelo, quanto no joelho, quanto no próprio quadril? Lembra disso? Por conta de uma instabilidade, que é o seu pé. Entra aqui, ó, cruzando, o peso do seu corpo tá pra cá. Você sobrecarrega aqui sua banda iliotibial, você sobrecarrega o seu joelhinho, sobrecarrega a patela, sobrecarrega tornozelo, sobrecarrega canela, sobrecarrega um monte de gente, só porque você não tá conseguindo fazer esse movimento de forma retilinha. E muitas vezes, não só por uma questão de técnica, de você ter um padrão de movimento adequado pra ir retinho, beleza? Você não tá com ação muscular adequada por conta que você tem aqueles músculos que tão lá dormindo, são pouco ativados, porque são músculos pequenos. E você tem que acioná-los. Quanto mais você recruta esses músculos, você trabalha essa musculatura, mais ativada ela fica. Mais propícia a uma ação muscular, né, ela fica. É aquela questão da sinapse, lembra? Que você vai aproximando. Quanto mais você trabalha aquela musculatura, mais você acorda, mais ela tá próxima ali pra qualquer descarga. Qualquer ação já passou, não precisa de grande energia pra conectar e fazer a contração. É coisinha simples, coisa aperta assim, vai lá e faz. Então, tá lá, é aquele seu vigia que tá desperto o tempo inteiro e não tá lá dormindo. Então você consegue fazer esse trabalho de uma maneira mais eficiente. E além do que, você acaba trabalhando a resistência muscular, porque os seus músculos vão ter que trabalhar nessa estabilização durante muito tempo. E quanto mais veloz você quiser ir, quanto mais longe você quiser ir, mais essa musculatura tem que estar adaptada pra conseguir manter esse padrão de movimento, manter esse eixo, digamos assim, correto, certinho. Beleza? Esse é um ponto muito importante e fundamental da questão de você trabalhar o fortalecimento do seu quadril. E é interessante você trabalhar o fortalecimento? Pô, então vou lá na cadeira adutora, pá, aquela cadeirinha da quadriminha que fica abrindo e fechando a perna, né, adutora e abdutora. Um fecha e outro abre, pá, vou lá. É interessante eu fazer isso? Bom, você pode fazer isso pra ter essa ação muscular, mas é interessante você pensar também que o seu corpo durante a corrida, você não trabalha de forma isolada, sentado numa cadeira. Aqui você vai trabalhar só essa musculatura. Enquanto você tá trabalhando essa musculatura na estabilização pra levar sua perna à frente, ou então levar sua perna pra trás, você tá com outros músculos trabalhando em sinergia pra equilibrar o seu corpo. Então quanto mais próximo você estiver da ação fim, que no caso aqui é a corrida, aí é que entram os exercícios funcionais. Exercícios que têm uma funcionalidade. É a nossa funcionalidade para esses exercícios, é pra que a sua corrida atinja um certo padrão de movimento, uma ação motora, para que os musculozinhos estejam despertos, para equilibrar e estabilizar o seu corpo. Porque além dele trabalhar aqui, ele também trabalha no seu tronco. O glúteo, por exemplo, ele trabalha aqui na estabilização do seu tronco. Então, não é só aqui pra baixo, é pra cima, pro seu corpo como um todo. É uma estabilização do seu corpo. Você trabalhar a musculatura do seu quadril, tá? São vários músculos, tanto pra fazer a flexão, pra fazer a extensão, pra fazer a adução, pra fazer a abdução, pra fazer rotação interna, pra fazer rotação externa. Tudo isso tem que trabalhar em conjunto, pra você não ficar balançando o seu pé, pra cruzar pra cá, cruzar pra lá. E causar diversos problemas, que às vezes não chegam nem a bater no quadril. Batem no joelho, no tornozelo, beleza? Mas só por conta dessa instabilidade do seu quadril, da falta de ativação, de uma estabilização, que a sua perninha fica bamba, você não fica com o corpo firme. E lembra, outro grande ponto, falando sobre firmeza, que, o que acontece com o impacto com os dois corpos? Ou você vai deslocar o corpo, ou você vai deformar o corpo, ou então as duas coisas, né? Quando o corpo, pum, se encontra. Se você não tem a firmeza, a estabilidade no seu corpo, na hora que você pisa no chão, pum, aí a força de reação do solo vai atingir no seu corpo, né? Você pisou o chão, o chão vai te empurrar, beleza? Força de ação e reação. O solo vai lá te empurrar. Pum. Se eu pisei, o meu corpo ainda está, respondendo, está amassando aí no chão, né? Ainda está descendo. Pum. Se eu demoro para reagir a essa força, eu perco o aproveitamento do meu potencial elástico, certo? Quanto menor, mais curto for, mais rápido for esse ciclo de alongamento e cortamento, melhor o aproveitamento dessa energia acumulada na hora que desce para subir. Então esse é o meu potencial elástico. Outro ponto é, se eu estou com o meu corpo instável, na hora que eu pisei aqui, que eu tenho que reagir, eu estou pisando, mas esse corpo ainda está deformando. Por quê? Ou o corpo desloca, ou o corpo deforma, ou então os dois. Então quanto menos o seu corpo deformar durante a corrida, maior vai ser o aproveitamento dessa energia, da força de reação do solo para te impulsionar. lógico, você tem que pensar sempre no sentido certo que você está se impulsionando. Pum, para frente, para frente, ou para cima, ou para trás. Lembre-se dos vetores de força que você aplica no chão, que ele vai sempre reagir no sentido contrário à sua força que você está aplicando. Beleza? Conseguiram entender então? Eu acabei viajando um pouco mais aqui do que só a questão do fortalecimento, de você acionar essa musculatura, de você gerar, de você acordar as suas fibras musculares para gerar essa estabilização nos diversos músculos que trabalham na sua articulação, do seu quadril. Beleza? Para tudo isso, se você quiser saber mais, quiser saber mais exercícios, vai lá no corridaperfeita.com Lá você vai encontrar os nossos treinos funcionais para a corrida. Funcionalidade na corrida. Você vai fortalecer o seu corpo de maneira eficiente para a corrida, de uma maneira bem simples. Vai lá, dá uma olhada. Se você quiser dar uma olhada nos exercícios grátis também, gratuitos, grátis, gratuito, é, tem uma série de exercícios gratuitos, é só dar uma olhada lá também no Corrida Perfeita, ou então manda um e-mail para a gente, onde é que eu encontro os de graça, meu irmão? Não quero pagar esse negócio, não. Aí você vai lá e manda os de graça. Mas, ó, o que tem no conteúdo pago, que, pô, na boa bicharia, está lá. Muito mais explicadinho, muito mais específico em vários níveis para você atingir a sua corrida de uma maneira muito mais eficiente. Vamos abrir agora para as perguntas. Se tiverem dúvidas sobre as questões de fortalecimento, vamos tentar sempre a ter, tá, galera? Ah, ah, o tema do dia, tá? Não vamos tentar expandir muito não, porque senão a corrida é muito vasta, muita coisa para a gente falar. Manda aí a pergunta, ou então manda para a gente depois, que qualquer coisa a gente faz uma live específica sobre isso, então a gente grava um vídeo para falar sobre isso aí. Beleza? Vamos nessa! Manda em perguntas, estão abertos para as perguntas, vamos ver se vai surgir a pergunta, infelizmente eu estou sozinho aqui, eu não tive apoio da galera para ir buscando perguntas, se você já tiver mandado. Essa é a oportunidade, vamos nessa! Marcelo Xavier aqui, falou aqui, pena que a maioria dos corredores não se preocupam em fortalecer membros inferiores. É, realmente, Marcelo. Isso é que torna 85% dos corredores acabam se machucando durante um ano por conta da corrida. Salete, muito obrigado, Salete. Diogo Boccalari, educativos ajudam a fortalecer o quadril. Legal, Diogo! É interessante você pensar sobre os educativos que eles estão educando o seu movimento, estão te ajudando a gerar um certo padrão de movimento. Beleza? Você está conscientemente acionando a musculatura, acionando as suas pernas, o seu quadril, o seu joelho, a sua postura para correr de uma certa forma. Então você, a cada ação ali, consciente, você está trabalhando tanto em exercícios que são pliométricos dentro dos educativos, trabalhando rapidinho o tempo de contato no solo, a coordenação motora. Então acaba que você ajuda a acionar essa musculatura do quadril e vai ter uma ação melhor. Você vai despertando. Mas o exercício de fortalecimento com a maior resistência muscular aí é um pouco diferente. Beleza? André Lima. Andrei, eu perco o equilíbrio muito fácil quando me equilíbrio só na perna direita. Isso é fortalecimento? André, isso é uma questão de estabilidade, de coordenação motora, de você conseguir trabalhar os seus músculos para estabilizarem o seu corpo. Isso passa tanto pelo cérebro, aquela noção espacial e tudo mais, para você, para o seu cérebro ir corrigindo o seu movimento para conseguir arrumar esse equilíbrio. Isso tudo é treinado, isso é treinável. Normalmente você tem mais equilíbrio numa perna do que na outra porque você treinou inconscientemente mais uma perna do que a outra. Normalmente a sua perna de apoio é a perna que você vai encontrar maior equilíbrio, maior estabilidade e acaba que você inconscientemente você acaba apoiando vai tendo uma maior destreza nessa perna e acaba deixando a outra de lado. Por isso que é interessante você treinar as duas pernas sempre de forma isolada para que você trabalhe para igualar essa estabilidade, essa força, esse equilíbrio nas duas pernas. Beleza? Valeu André! Daniele, sou sua fã. Valeu Daniele! Marcelo Xavier, tenho lesão no menisco e após seis meses de musculação focando membros inferiores senti uma melhora considerável. Ótimo Marcelo, parabéns cara, o negócio é ficar longe da lesão. Janine Rangel, a passada com pouco levantamento do joelho pode gerar dor na junta da bacia do fêmur. Vamos lá Janine, deixa eu ver se eu entendi direitinho essa pergunta. A passada, pum, pum, certo? Ciclo de dois passos ou então, é corridinha. O passo, com levantando pouco o joelho, ou seja, uma menor ação de flexão do seu quadril para levantar o seu joelho, né? Beleza! O que pode acontecer se eu não levanto tanto o meu joelho? Essa questão de levantar o meu joelho está muito mais ligada à questão da propulsão da perna porque eu posso levantar muito o meu joelho e dar aquele chutinho à frente ainda, beleza? O grande ponto que pode impactar aqui no seu quadril que pode te atrapalhar é justamente na absorção do impacto. Na hora que você está correndo e pum, eu caio aqui com a perna retinha. O que acontece quando eu caio com a perna retinha? Se vocês tiverem um bonequinho desse em casa, se vocês puderem fazer o teste, você vai ver aqui. O que acontece? A gente deforma ou desloca, certo? para absorver o impacto ou o impacto para fazer com a gente. Beleza? Se eu estou com o meu pé à frente aqui do meu corpo e ó, pum, caí aqui, aqui eu tenho uma alavanca retinha para bater aqui. O vetor de força é justamente retinho todo aqui, pum, vai bater aqui, pá, e lá na cabeça do femur vai o impacto do meu corpo. Agora, se eu entro, se eu só puxo esse pé para baixo, vamos lá, primeiro a gente tira esse over stride, que seria a questão do pé estar entrando muito à frente do centro do corpo. Beleza? Eu já trouxe para baixo, mas eu ainda estou com a perna reta. Beleza? Estou com a passada curta, estou com a perna reta, não estou fazendo over stride, só que ainda estou caindo com a perna reta aqui, pum, pum, pum. Beleza? Está percebendo que eu continuo fazendo um vetor de força aqui onde eu não consigo deformar nem deslocar ninguém, que vai bater aqui no quadril. E aqui no quadril, a junta bateu, vibrou e continua subindo. A vibração, o impacto é a vibração, vai vibrando, que ele vai deformando o que estiver pela frente, a vibração vai fazendo isso, deformando ou deslocando. Como o peso aqui está para cima, para ele deslocar o peso para cima, você tem a gravidade que está te puxando para baixo. Então acaba que se aumenta esse impacto, ao invés de bater e deslocar. Você vai deslocar menos o seu corpo para cima. Então com essa perna retinha aqui, pá, batendo aqui, pum, subiu a vibração, bateu aqui em cima. Mas aí se eu flexiono, tchuc, o meu joelho, opa, flexionando o meu joelho, eu também flexionei o meu quadril aqui. E eu conseguindo trazer isso aqui para baixo de mim ainda, onde que eu coloco o meu centro de massa um pouco mais à frente, o que acontece? Na hora que eu pisar aqui, eu pisei, fiz a força, ele dobrou. O que aconteceu? Deslocou aqui, deslocou aqui. Eu estou deslocando, estou deformando justamente o meu músculo, que está mobilizando as articulações. tanto começa no meu pé, que eu trabalho o meu tornozelo, depois eu vou trabalhar o meu joelho, depois eu vou trabalhar o meu quadril. Todos eles vão trabalhar, deixa eu ver, eu estou fazendo embaraça aqui tudo para enxergar o boneco aqui na tela e explicar para vocês, tá bom? Eu vou trabalhar o tornozelo, joelho e quadril. Então, eu vou dividindo, eu tenho amiguinhos maiores aqui, muito mais amiguinhos, para diminuir esse impacto ao longo do meu corpo. Mesmo eu correndo aqui, pum, pum, com esse pé embaixo do meu corpo. agora lembra o seguinte, lembra o vetor de força? Aqui tem a perna reta. Opa, que beleza, tem os dois lados agora para montar. Perna reta, vetor de força, pinhaca, lembra que isso aqui é uma seta, pum, da força. Agora aqui, perna flexionada, para onde está o vetor de força? Pum, para cá, então o vetor de força vai para onde? Pum, para lá, está me levando para frente. Então, não é uma questão só do flexionar o quadril, ou flexionar o joelho. É flexionar todo mundo, para todo mundo te ajudar. E esse pezinho, principalmente o chutinho, botei o chutinho, vetor de força para cá, percoação do meu tornozelo, percoação do meu quadril, ou do meu joelho. E aqui, como isso aqui vai estar empurrando para cá, eu perco com a ação na flexão do meu quadril para absorver esse impacto. Porque se eu estou aqui, esse vetor de força vai empurrar para cá. Empurrando para cá o joelho, o joelho sobe, o joelho tende a subir, essa energia para fazer o joelho com isso. Quem vai frear esse movimento? Aqui, o meu quadril, ele vai segurar esse movimento, porque quem faz a força de extensão, o quadril. Então, aqui eu estou de forma excêntrica, segurando o movimento. Beleza? Freando o movimento, porque minha perna está empurrando aqui para cima. Pum, trabalhei esse, trabalhei esse, trabalhei esse. Agora, se eu estou com a perna reta, eu não trabalho ninguém. e essa porrada vai ser toda absorvida lá na cabeça do fêmur. Caraca, eu demorei nessa pergunta, acabei viajando e espero que eu tenha conseguido ajudar a te explicar um pouquinho mais, Janine. Janine. Desculpa, Janine. Espero ter ajudado a responder essa questão do quadril, essa dor aqui, a falta de trabalho do tornozelo, do joelho e do quadril para absorver o impacto. E o problema que é esse chutinho para frente, estendendo o joelho e ele caindo com a perna reta. Pou! Tanto lá quanto cá. Então, uma dica que eu dou aí, meio, só de forma didática, é para correr rebaixado. Você vai correr, vai se sentir correndo um pouquinho mais rebaixado. Você vai flexionar um pouquinho o quadril, você vai flexionar um pouquinho o joelho para você correr aqui. Mas quando eu falo correr rebaixado, não é isso. Beleza? É isso. Volta aqui, garoto. é isso aqui. Postura. É isso. Aí eu falo, peso para frente. Aí o cabra vai lá e faz assim. Não, doido. Não é isso não. Aqui, está aqui, joga o corpo para frente. Opa, cai não, cara. O corpo tem que ir para frente. O peso do corpo tem que estar projetado para frente. O seu tronco tem que estar reto. Porque aí, lembra? Vetor de força, o pezinho encontrou, bateu aqui, o seu corpo já está deslocando, você está botando o pé. Toda a energia vai para frente. A energia que você trabalha na corrida tem que estar no sentido e direção do seu objetivo. Assim como na vida, meu povo. Beleza? Não vamos perder energia com coisas, sei lá, equivocadas, pensadas, não sentidas. percebam o seu corpo, percebam o seu movimento, façam essa experiência, se permita fazer isso para você ver se vai funcionar, como é que vai fluir e prepare o seu corpo para isso, porque você precisa condicionar o seu corpo, você precisa fortalecer a sua musculatura. Uma mudança de padrão de movimento. Ah, eu não estou trabalhando a musculatura da panturrilha, eu não estou trabalhando a musculatura aqui do meu quadríceps, eu não estou trabalhando a musculatura do meu glúteo, aí eu vou lá e mudo o padrão de movimento e vou correr na mesma velocidade, na mesma distância que eu estava habituado antes. A chance de você se machucar e gerar uma lesão muscular é grande, porque esses músculos nunca foram ativados, nunca trabalharam. Então, galera, trabalha, fortalecimento do corpo, trabalha, a consciência do movimento e gradativamente você vai ajustando o volume e a intensidade dos seus treinos de corrida por si só. Assim, com certeza, vocês vão estar muito mais longe de qualquer tipo de lesão. e lembrem-se, o maior segredo do sucesso de um corredor é não se machucar, porque atleta machucado não treina. Beleza? Entendido? Olha o Danilo Paladino aqui. Tive fratura por estresse no colo do fêmur há três meses, não consigo voltar a treinar com segurança. Parece que vai doer novamente. O que estou fazendo de errado? Bom, Danilo, eu acabei de fazer uma explicação aqui que talvez se encaixe a você, nessa questão. Alisson Jericó. Treinos em ladeiras ajudam no fortalecimento do quadril? Ladeira, você faz subida ou descida? Ladeira abaixo mesmo? Ladeira abaixo vai aumentar o impacto no seu corpo por conta do aumento da aceleração do seu corpo que está descendo aqueles degrauzinhos. Você vai descendo, você vai acelerando muito mais. E você vai freando o movimento quando você está descendo. E esse freio do movimento gera um maior desgaste muscular. Se você não tiver a musculatura adaptada a segurar esse movimento, ela acaba cansando, cansando, ela não perde a sua eficiência e você acaba que vai segurando essa pancada nas suas articulações batendo, pum, pum, pum. Acaba que não absorve. A musculatura não está absorvendo impacto, gera impacto maior no tendão, gera maior impacto na articulação e é complicado. Subida, Alisson! Valeu, valeu! Subida, subida! A subida vai te auxiliar por uma questão também na questão do degrauzinho de você estar subindo, você estar projetando, fazendo mais força para cima. Então acaba que você aciona um pouquinho mais o seu quadril para te impulsionar para cima, para você subir esse degrau, você dar um pulinho, digamos assim. Você também vai acabar trabalhando um pouquinho mais a sua panturrilha e você, é uma maneira de você trabalhar força na corrida, especificamente você fazendo treino de subida. Eu gosto de treino de subida. Vamos lá! Luiz Carlos da Silva! tendão de aquiles, qual o melhor exercício para o fortalecimento? Bom, Luiz! Cara, a gente está sempre... Cara, essa pergunta é legal. Eu vou fugir um pouco aqui da sua pergunta, que é o grande ponto que o outro dia eu estava numa palestra do pessoal da 449, o pessoal da nutrição, o Fernando é fera. Aí ele mostrou lá um videozinho do Poupai, começou falando Poupai e tal, quando o Poupai está em perigo e tudo mais, ele vai lá e abre a latinha do espinafre e fica forte e resolve todos os problemas. E acaba que eu acho que isso estragou uma geração, então a gente já era estragado assim, criaram o desenho depois, porque está todo mundo em busca da pílula, está todo mundo em busca do negócio fácil de apertar o espinafre e comer o espinafre e comer o espinafre está certo. Comer o espinafre às vezes nunca é fácil. Mas comer o espinafre ele botou, ficou fortão, pum, vamos nessa, resolve todos os problemas do mundo com uma lata de espinafre. As pessoas estão sempre em busca de qual o melhor exercício, qual o melhor treino, qual é o melhor exponencial. É aquele que vai resolver todos os problemas da vida. Bom, tem uma notícia triste. Não tem o melhor exercício para o fortalecimento, para fortalecer o treinão de Aquiles. Existem vários exercícios que você pode fazer para a ação de fortalecimento do treinão de Aquiles. Os exercícios pirométricos são bons exercícios para fortalecer os tendões, para ter essa resposta. Existem inúmeros exercícios pirométricos que você pode fazer. Assim como também trabalhos de resistência e isometria podem ser realizados e são bons. Mas o melhor, o 100%, o UAU é esse? Cara, não tem. Até mesmo porque seria generalizar e nós somos indivíduos e cada um tem sua necessidade. Um exercício deve ser aplicado de uma forma bacana para você. O melhor, o melhor, o top, UAU, não. Então, alguns são muito bons porque eles têm uma ação que vai gerar uma resposta no seu corpo que você pode encontrar lá no Corrida Perfeita. Espero ter te respondido, Luiz. E desculpa se eu divaguei aqui, cara. Daiane Cristina de Amorim Rubner. Acho que é isso, né? Será que eu acertei? Quem tem diferença de 5 centímetros em uma perna e outra pode correr? Bom, Daiane, eu acredito que possa correr. Não tem maiores problemas nenhum. As pessoas têm diferença porque o principal ponto para você pensar é que você corre com um pé e depois o outro. Beleza? Ou seja, o que vai acontecer nada mais é do que você ter que aplicar mais força numa perna do que na outra. Uma perna vai ter um maior impacto porque você vai ter uma aceleração, você vai estar descendo de 5 centímetros para baixar e depois subir 5 centímetros, né? Lembra o negócio da escada que você tem uma maior aceleração nessa queda? Então você acaba estressando mais um lado, seu músculo vai ter que estar mais adaptado para absorver esse impacto, vai ter que estar mais forte para absorver essa queda. Beleza? Ou então você pode colocar ali um um calço e tudo mais no seu tênis, sapato, palmilha, não sei nem se chega a ter palmilha de 5 centímetros que é muito grande, né, cara? Essa diferença. E eu tenho 2,5, eu não uso, tenho 2,5 de diferença na perna direita para a esquerda, não uso palmilha e vou correndo de uma forma normal. Não tenho problemas, acredito que não tenha. O quadril ele trabalha, tá? Para absorver esse impacto, mas lembre-se, você está correndo, tá? Você correndo você não vai estar com os dois pés na mesma altura, batendo os dois juntos. É um pé assim, e outro assim, beleza, mas é um pé que bate, depois vem outro e bate, vem outro e bate, vem outro e bate, vem outro e bate. Você sobe e desce, tá fundo e tá raro, tá fundo e tá raro, mas é só um pé depois do outro. Isso acaba que não vai gerar um estresse muito grande como se você estivesse caminhando. Às vezes caminhar pode gerar um estresse maior por conta desse desequilíbrio no seu quadril, que vai ficar um assim embaixo e o outro, vai ficar torto o seu quadril, né, durante essa atividade. Isso pode gerar um estresse muito maior do que na própria corrida, que é um pé depois do outro. Beleza? Bom, gente, são oito horas e dois minutos, espero que vocês tenham curtido esse nosso bate-papo de hoje, segunda-feira, dia... dezesseis do sete. É, final de semana temos um aniversariante aí. Vocês sabem quem faz aniversário nesse dia vinte e dois de julho? Pois é, tem um cara bacana aí que faz esse aniversário. Então, gente, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, espero que vocês tenham curtido e lembre-se, todos os vídeos vão lá para o YouTube depois, se você perdeu, se você acha que é interessante para um amigo assistir, manda aqui, compartilha aqui do Facebook, ou então fala, cara, se inscreve lá no canal do YouTube, que toda semana lá tem vídeo novo, tem coisa nova, conteúdo novo que a gente lança, tá? Além dessas questões que você também encontra as lives reprisadas lá no YouTube. Beleza? Marinei, você lembra de mim três vezes por semana? Beleza, espero que seja bom. Valeu, Daiane, valeu, João, valeu, cara, fique bem, boa noite, Cristiane, um abraço, gente, vamos que vamos, rumo à corrida perfeita, tchau! 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 Tchau!